Planta, cole, planta, cole. Odeio meu trabalho, viu? Se não precisasse, eu nunca faria isso. Deixa eu ver que era ação. Meu Deus, já são seis horas e vai anoitecer! Deixa eu correr pra minha casa! Ai, ai, acho que eu vou dormir um pouco, hein? Esse dia foi chato e cansativo pra variar um pouquinho. Ai, que soninho... Que voz é essa? Porque eu virei uma mulher! Isso é um sonho, e agora o que eu faço? Vou bater com a cabeça na parede pra ver que é um sonho. Ai, machuquei minha testa! Acho que não é um sonho. Mas vamos pro trabalho, né? Fazer o quê? Ai, que nojo dessa terra! Eu vou ter que pisar aí! Eu vou me sujar todinha! E se tiver minhoca? Ai, essa inchada é feia! Eu vou usar essa outra que é mais bonitinha! Ai, meu Deus! Por que que eu tô agindo igual menina? Acho que realmente eu virei uma! Será que eu não gosto mais de mulheres? Ah, deixa eu parar de pensar nisso! Vamos! Vamos trabalhar! Acho que já tá bom! Vou embora! Preciso tirar algumas fotos pro Insta hoje! Ai, já acabou a memória! Que saco! Eu só tirei 7.532 fotos! Celular feio! Feio! Mas o importante é que eu gostei de uma! Olha como ela ficou linda! Ai, mais tarde eu posto! Porque o horário do rush é as 7 horas da noite! Deixa eu ir pro shopping agora! Shopping vazio! Eu tô me sentindo estranha! Ai, estranho! Mas pelo menos não gosto de... Meu Deus! Que bofe lindo! Não, cala a boca, você gosta de mulher! Ai, mas ele é tão lindo! Oi, gata! Vamos beijar até amanhã? Ai, como você é fofo! Mas eu não... Eu não sou mulher! Você é homem que se veste de mulher? Não! Eu me transformei em mulher do dia pra noite! Ah, entendi! Então... Eu vejo isso tudo te acontecer, relaxa! Sério? Sim, sim! É só você ir no médico que pronto, vira homem de novo! Já aconteceu comigo uma vez! Então eu vou... Beijos, lindão! Pera, não! Beijos, não! Ai, que droga! Eu odeio ser mulher e eu sou homem! Meu Deus! É! Eu não vi tudo nesse mundo ainda! Caraca, cara! Que sonho foi esse? Pera... Eu ainda sou mulher? Só pode estar de brincadeira... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto